Galera, aqui é o Enzo Castro, mas aqui, tá bom, eu vou começar, ó, muito obrigado por vocês que me estão seguindo, tá bom, agora eu vou falar sobre o Sócrates, tá bom, tá, eu sou louquinho, tá, então tá, eu vou começar a falar, o Sócrates, ele foi enviado pelo Deus, né, bem estranho, pra defender a Terra, mas ele não é super-herói, não sei, por quê, por quê, eu não sei, né, então, aí ele foi pra defender a Terra, e ele tinha um amigo que chamava Platão, e eles faziam bem, e tem uns caras que ficavam acusando, falando que ele não era enviado pelo Deus, mas ele era. Aí, acusaram